Música Os vistos de hoje então é daqui do Heriberto Ilse O estádio mais bonito do Brasil O time com as cores mais bonitas do Brasil Vamos conhecer aqui O espaço dos sanitários e do bar do tigre também Aqui é um banheiro especial, bem limpinho os banheiros, bem legal Tem dois femininos aqui Tem um banheiro família também Um banheiro para toda a família E aqui tem um bar, o bar da torcida, tem lanches Bem legal A galera está entrando ainda, falta uma hora para o jogo Está lindo A banda está chegando E eles vão roxinho, eles vão lá para aquele pedacinho lá, olha Aquele canto lá, aquela curva é a mais disputada, olha lá que loucura Aqui tem uma área especial para os cadeirantes, tem síndrome de Down e a GIF tem um monte, olha que bacana, que bonito O pessoal diz que aquele menino ali grita o tempo inteiro, depois eu vou filmar, olha lá que legal Que legal Nossos chicos estão entrando para aquecer Agora está todo mundo aquecendo, até os juízes, olha Vamos ver quem é o juízes aí Ó Rodrigo Carpita Hora da escalação Número 5 Hora da escalação Marcelo Henrique Marcelo Henrique Marcelo Henrique Marcelo Henrique Marcelo Henrique O mascote famoso de Marcelo Henrique está chegando aqui E é que também está indo para a festa E também está indo para a festa Nossa, essa roupa diz que é pedida Nossa, essa roupa diz que é pedida A galinha O seu bote tocou a galinha pôr A boca e a boca A boca e a boca Eu vou pegar uma galinha pôr A boca e a boca Obrigado. 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 O presidente Milagunes. E aí, vamos com campeões também. E lá no meio está acontecendo um negócio lá, ó, que legal, está as bolas e colar no balde, ó, que legal, ó, foi bem, bem, bem E aí e aí e aí e aí e aí